Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 1º de dezembro de 2023, 34ª semana do tempo comum, sexta-feira, primeira leitura, leitura da profecia de Daniel. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os quatro ventos do céu revolviam o vasto mar, e quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão, e tinha asas de águia. Ainda estava olhando. Quando lhe foram arrancadas as asas, ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que estava erguido pela metade e tinha três costelas nas falses entre os dentes. Ouvia-se dizer, vamos, come mais carne. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo, tinha no dorso quatro asas de ave e havia no animal quatro cabeças. E foi lhe dado o poder. Depois, eu insisti em minha visão noturna, e eis que apareceu o quarto animal, terrível, estranho e extremamente forte, com suas dentuças de ferro, tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava, era bem diferente dos outros animais que eu vi antes, e tinha dez chifres. Eu observava estes chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno, e, em compensação, foram arrancados três dos primeiros chifres, e eis que neste chifre pequeno havia uns olhos como olhos de homem e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou o lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça, como lã pura, seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono, como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele, serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono, foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto, e vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinham como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam, seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus Salmo responsorial Louvaio e exaltaio, pelos séculos sem fim Montes e colinas, bem dizei o Senhor Plantas da terra, bem dizei o Senhor Mares e rios, bem dizei o Senhor Louvaio e exaltaio, pelos séculos sem fim Fontes e nascentes, bem dizei o Senhor Baleias e peixes, bem dizei o Senhor Louvaio e exaltaio, pelos séculos sem fim Pássaros do céu, bem dizei o Senhor Feras e rebanhos, bem dizei o Senhor Louvaio e exaltaio, pelos séculos sem fim Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola Olhai a figueira e todas as árvores Quando vedes que elas estão dando brotos Logo sabeis que o verão está perto Vós também, quando virdes acontecer essas coisas Ficais sabendo que o reino de Deus está perto Em verdade, eu vos digo Tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não hão de passar Palavra da salvação Glória a vós, Senhor